Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Resident Evil para o canal. E é pessoal, nosso último vídeo, né? Encontramos a Mia, né? Mas a Mia aí tá transtornada, sei lá, tá transformada. Em certos momentos ela tá bem, em certos momentos ela tá transtornada. Ela jogou a gente longe, que a gente voou, né? Alguma coisa aconteceu com a Mia. A sombra não tá girando muito bem. E no último vídeo ela arrancou o nosso braço lá, né? Um pedaço ali da mão dá pra vocês verem. A gente conseguiu o fusível, né pessoal? Atendemos uma ligação que diz que a gente teria uma saída pelo sótão, né? E aí já vamos subir aqui no sótão agora pra gente ver o que vai tá acontecendo, né? Eu não consegui a chave pra abrir aquela gaveta lá embaixo. Beleza, aqui tem uma portinha. Vamos dar uma verificada aqui, né? Se eu encontrar alguma chave, eu desço lá embaixo pra gente verificar aquela gaveta. Por que as portas se fecham atrás da gente? Pô, aqui tem uma arma. Olha aí, ó. Temos arma agora. Ok, tá bom. Munição. Primeiros socorros? Será que adianta eu usar esses primeiros socorros ou não? Acho que não, né? Eu não vi onde que aparece vida da gente, essas coisas. Tá, vá para o sótão. A gente tá aqui no sótão, né? Não sei se eu continuo na marchadinha ou se eu vou na arma. Acho que eu vou na arma mesmo. Aqui tem um boneco. Beleza. A princípio, aqui, nada de chave, né? Tô à procura daquela chave lá pra gente conseguir abrir aquela gaveta lá. Olhando pra tudo que é canto a todo momento, né? Tá pra lá, não vai ter nada. Beleza. Ué, essas portas aí que ficam se fechando sozinha atrás da gente, que não tá legal isso aí. Beleza, aqui eu consigo abrir essa porta. Consigo. É o manequim. Pensei que era alguém ali agora, né? Fez isso aqui. Munição de arma de mão, beleza. Mais munição. Beleza, aqui não tem nada. Ali tem outra porta, né? Vamos lá, vamos. Olhando pra tudo que é cantinho, né, pessoal? Pra se a gente encontrar coisas. Beleza, aqui não tem mais nada, né? Vamos lá, aqui não tem nada. Bom, já fechou a porta. Mais munição. E aí, a princípio a gente andou todo o sótão já, né? E não encontramos nada. Beleza, deixa eu dar uma olhada no mapa. Deixa eu me lembrar onde é que abre o mapa, né? Aqui. É, já andamos todo o sótão, né? Ah, só se tem uma escadinha naquele canto lá, ó. E eu não vi. Só ir fora aqui. Se tem alguma coisa ali. Ali, ó. Tem uma escada. Tinha escada, eu vi, né? Beleza. Ah, a minha? Ah, a minha? Por favor. Isso tudo tem que ir lá. Aê. Ah, minha pontaria. Ah, beleza, né, também. Você sempre estava me assistindo. Morra! Me partiu no meio. Caraca, já morri, já. Reinicia a partir dos últimos dados salvos, né? Morri, né, pessoal? É. Minha é perigosa quando está frenética. Faça o que for preciso para impedi-la. Tenha que cuidar, recarregar, deixe o venerável ataques. Bom, minha pontaria também ali. Olha, o troço pegou um salvamento automático, né? Beleza, agora a gente já sabe que a Mia aparece ali. E que eu vou me dar muito mal, né? Ok. A gente já sabe disso. Beleza, aqui não tem mais nada. Está aqui para mirar. Está cá. Eu estava atirando sem... Sem estar mirando, né? Beleza. Aqui nas setinhas que eu posso trocar aqui, ó. Rapidamente, uma machadinha. E para a arma, né? Já morri, já. Fazer o que? Vai ser assim o jogo. Não botei no fácil, botei no normal, né? Beleza. Pelo menos agora eu já sei que a Mia aparece ali para nos atacar agora. Vamos lá. Vou tentar na arma de novo? Vou, né? Vou, né? Lá eu tenho que acertar, atiro na cabeça dela, né? Ó, já veio, já. Já sai fora, já sai fora. Pô, mas eu atiro, atiro e não acontece nada com ela, Chef? Você não entende. Vai, vai, vai. Recarrega. Consegui? Consegui? Vou continuar atirando aqui, é o... Bem-vindo à família, sonho. Bem-vindo à família. Ai, o cara me pegou, ele me acertou e me... Eita. Ah, pelo menos não morri agora na segunda tentativa, né? Pelo menos isso. Mais uma conquista. O cara me arrastando e levando a Mia, né? A Mia me partiu no meio com a motosserra ali. Vamos lá. Não vá morrer agora. Você tem trabalho para fazer. Tô com o braço ali agora, né? Demora muito essas ceninhas assim. De uma para a outra, né? Ficar preta aí demora demais. Vamos ver o que vai acontecer agora. Que coisa tá carregando ali, né? Tom, mais que porra. Levanta a criatura. Tá na hora da janta. São vocês. Cadê a Mia? Come. É bom. Idiota. Não faz ideia. Não faz ideia. Não faz ideia. Não faz ideia. De novo não. Caraca. Sai do caminho. Rapaz, tem que comer. Tem que jantar. Vem cá, rapaz. Vamos fazer isso. Vem. Vem. Não está comendo. Cai fora daqui. Brigando entre eles, né? Era para ser um banquete muito especial. Vem cá, rapaz. O que vai fazer comigo aqui agora? Caraca. Vem cá agora. Maldição. Olha aquele policial de novo. Porcos malditos. Eu volto para te pegar. Eita. Vamos, levanta. O cara disse que vai voltar para me pegar, né? Tem mais nada no inventário. Ah, agora eu consigo ver minha vida ali, ó. Ah, beleza. Beleza. Agora aparece ali a vida da gente. Vamos lá. Vamos vasculhar aqui. Ver o que a gente encontra, né? Agora. Nico ferramenta. Serra corda. Coleira animal. Uma conta, né? Aquilo ali. Poxa, tem uma mulher ali ainda. Nem tinha visto que tinha alguém aqui. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessa sala. Ver se tem alguma coisa aqui para nós, né? O abismo revelado. Um livro, né? O jornal. Três desaparecidos em exploração urbana. As autoridades estaduais estão pedindo ajuda para localizar três homens que desapareceram durante sua viagem ao distrito de Duvey, vindos de Nova Orleans. No nono dia deste mês. Os homens desaparecidos foram identificados como Peter Walken, André Sticken, Schickland e Clancy, né? Os três produziam vídeos para a internet e viajavam a Duval para filmar sua mais recente produção. Os vídeos do grupo consistem principalmente em exploração de edifícios abandonados e casas mal-assombradas. É aqueles três caras lá da filmagem, né, pessoal? Hum, beleza. Munição a gente já encontrou, né? Falta encontrar uma arma. Beleza, aqui não tem nada. Opa, aqui tem alguma coisa. Selecione o item para usar. Não tem nada aqui para a gente estar fazendo aqui, então, né? Opa, aqui eu consigo abrir a gaveta também. Mas não tem nada dentro, né? Você queria saber por que tem essas gavetas que não tem nada dentro. Para que, né? Se não vai ter nada para a gente estar... Vamos embora, vamos embora. Beleza, nesse canto aqui não tem nada. Vamos ver naquela outra parte ali da... Da cozinha. O povo come só. Isso aqui parece ser a família da casa, né, pessoal? É o que me parece. Ah, tem coisa aqui. O que é aquilo ali? Muito nutriente e ajuda a curar ferimentos. Beleza. Ali para a gente se curar, né? Aquela porta ali talvez a gente consiga abrir, não sei. Vamos ver. Conseguimos, né? Mas eu vou para ali ou eu vou para cá? Tem tanto caminho para eu ir aqui agora que eu não... Vamos dar uma olhada nesse canto aqui, então. Ali tem um corredor. Show de bola que não tem nada. Aqui é a porta dupla, aquela ali, né? Dá na cozinha. Beleza. Só para a gente ir de olho para saber se a gente passou em tudo ou não, né? Está trancada. Provavelmente a gente precisa de uma chave para estar abrindo. Beleza. Vamos por lá. Vou olhar isso aqui, né? Primeiro. Quebrar com um... Com alguma coisa. Se eu tiver um machadinho, alguma coisa, né? Garagem. Beleza. Ali eu não consigo fazer nada. Aqui tem um local para descer aqui para baixo, né? Não sei se eu descer ali embaixo. Vamos olhar aqui em cima primeiro. Não sei se eu descer ali embaixo. Está trancada pelo outro lado. O cara vai vir atrás de mim. Eu não tenho nada para me defender. Ele está com um machado. E eu não tenho nada para me defender. Filho, não pode ser removido a mão. Está louco? Eu não vou ter nada para me defender do cara. Não. Aqui não tem nada. Beleza. Esse cara vai aparecer do nada na frente da gente. Algo me diz isso. Ele sumiu de lá. Tem alguma coisa? Não. Vou ter que achar alguma coisa para me defender logo, né? Algo me diz que esse cara vai aparecer do nada. Ali tem uma chave, ó. Chave de alçapão. Acho que naquela gaveta não deve funcionar, né? Custar nada olhar, né? E o cara está me procurando. Onde é que aquele cara foi, né? Uma rodinha. Estou sentindo o teu cheiro. São aquele casal de doido de antes. E aqui é o... O Lucas, né? É o filho deles, eu acho. Você não pode se esconder de mim, rapaz. Aqui eu não tenho saída. Não tem nada aqui. Beleza. Vamos tentar voltar aqui. Isso é divertido demais. Ah, tá louco. Que sinistro isso. A chave é que dá o alçapão, né? Tinha alguma coisa aqui para a gente estar pegando? Não, só desce nesse alçapão logo. Vai, vai, vai. Desce, desce. Tem alguma coisa aqui embaixo para ajudar a gente ou não? Bom, não tem nada. Então, por que eu entrei aqui? Para que motivo... Aqui, ó. Tem uma passagem. Não tinha visto. Beleza. Vamos lá. Beleza. Aqui não tem nada. Não consigo passar. Para lá eu consigo passar, eu acho. Aloquei. Pavorantes aqui, meu. Três atrás da gente ali. Três malucos atrás da gente. O cara está por cima ali andando, né? Moeda antiga. Sei para que serve, né? Mas... Vamos pegar. Bora, anda, corre. Aqui eu consigo me defender, só isso que eu consigo fazer no momento. Tentar me defender, né? Aqui não tem nada. Beleza. Aqui é um local aqui para eu estar salvando o jogo, né? Mapa da casa principal. Aqui tem um telefone. Vamos pegar o telefone para dar uma olhada, né? Ver o que é que é. Tem mais coisa aqui? Tem mais coisa aqui? Ah, sei ali. Ah, eu posso estar guardando itens aqui se eu quiser, né? Moeda antiga. Aqui a gente tem um espaço limitado aqui, né? E-mail da Mia, carteira de motorista da Mia. Beleza. Aqui a gente consegue estar guardando aqui... Algumas coisas, né? Girar aqui para ver se tem alguma coisa. Ah, consigo abrir. É, não é grandes coisas aquilo ali, né? Mas já é... Examinar o item. Parece ser uma chavezinha, né, pessoal? Acho que tem como usar como uma chavezinha. Mestra isso aqui? Beleza. Acho que sim, né? É o que me parece. Vamos ver se só tem mais alguma coisa aqui? Beleza. Acho que não tem mais nada, né? Essa porta aquela lá que está trancada, eu acho, né? Pelo outro lado. Aqui tem mais alguma coisa. Erva. Fluido químico. Combinar itens no seu inventário. Erva e mais isso ali para a gente criar isso aqui. É isso aí? Ah, é isso aí. A gente cria aquilo ali, né? Show de bola. Beleza. Estou dando só mais uma olhada aqui para ver se tem mais alguma coisa aqui. Não acho que não, né? Mas aqui, né, pessoal? Já aproveitando que a gente tem aqui o local para a gente estar salvando o jogo. Vamos lá que tem mais alguma coisa aqui. Fedem de verdade. Não tem nada, né? Aproveitando que tem local para salvar, né? Acho que eu vou encerrando esse vídeo. Agora a gente está aqui nessa casa aqui, né, pessoal? Que está os malucos aí estão atrás da gente. A gente morreu no vídeo, né, pessoal? Mas isso aí é normal. Isso aí. Eu vou morrer várias vezes, continuando e tal. Vamos ver se eu vou conseguir até o fim do jogo, né? Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foo! Foo!